Livro de Gênesis, capítulo 13, versículo 7 em diante. Veja-se perto de você tem alguém que tem a palavra de Deus e mostra para esta pessoa onde nós vamos ler. A palavra diz o seguinte. E houve contendo entre os pastores de gado de Abrão e os pastores de gado de Ló. E os cananeus e os perezeus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló. Ora, não haja contenda entre mim e ti e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o oriente e apartaram-se um do outro. Ló, habitou Abraão na terra de Canaã. Ló habitou nas cidades da campina e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Amém? Você crê na palavra de Deus? Você acredita que esta palavra é atual e tem poder para operar na tua vida? Que tudo o que está aqui serve para a nossa edificação? Muito bem, quando esta palavra é anunciada, você acredita, você crê realmente que é Deus falando conosco? Quando você lê a Bíblia, você sente Deus falar com você? Você tem certeza que esta é realmente a palavra eterna? Então se você crê realmente, desocupe as suas mãos. E eu quero ver Campo Grande e região dar a melhor salva de palmas que já foi dada para Jesus Cristo e a sua palavra. Para arrepiar o diabo mesmo. Isso. Para colocar medo no inimigo. Isso. Aplaude o melhor que você pode. E agora para louvar a Deus, para glorificar a Deus, abre a tua boca e diga glória, 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 glória. Abre a boca, glorifica, dá glória, 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 glória. Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, a tua igreja está te aplaudindo, te glorificando. É o teu povo aqui levantando o maior louvor que este lugar já viu. Então recebe, Senhor, agora o louvor da tua igreja. E enquanto este louvor está subindo. Ah, meu Deus, vai derramando agora o teu poder, a tua virtude, a tua graça. Toma o nosso lugar. Ah, Deus, toma agora a nossa boca. Toma agora o nosso lábio. E que não sejamos nós a falar. Mas que o Senhor fale através de nós. E que a tua palavra vá. E produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Amém. Oh, glória. Eu estou sentindo aqui o fogo do Espírito Santo. E a água viva saltando. Você está sentindo isso? Você está sentindo a presença do Espírito de Deus neste lugar? Gente, eu acho que agora nós precisamos dar outra salva de palmas. Melhor do que aquela. Melhor, muito melhor. Verdadeiramente Deus está neste lugar. Oh, glória. Oh, glória, 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 glória. Aleluia. Aleluia. Diga amém, Jesus. Quem tiver lugar para sentar, senta. A palavra de Deus diz que Abraão foi chamado por Deus para sair de onde ele morava e ir para uma terra que ele nunca tinha ido antes. E Abraão, ouvindo o chamado de Deus, ficou pensando, fico na Babilônia, que é onde eu nasci e fui criado, ou vou para este lugar que esta voz está me mandando ir. Esta voz diz para mim que é o Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra e que ele tem um plano na minha vida. Que ele tem algo tremendo reservado no meu futuro. O que eu faço? E Abraão tomou a sua decisão. Porque toda pessoa, em algum momento da sua vida, vai ser confrontada com uma decisão que precisa ser tomada. Isso, ninguém escapa. Disso, ninguém escapa. Toda pessoa humana, chega o momento que ela tem que decidir. Sim ou não. Vou ou não vou. Fico ou parto. Toda pessoa, chega um momento na sua vida que ela tem que decidir e é uma decisão difícil de ser tomada. Porque envolve uma mudança radical de vida. Envolve uma mudança tão grande, que a pessoa, quando toma a decisão, tem que tomá-la com firmeza. Porque a volta, voltar atrás, é regredir. É sofrer um prejuízo incalculável. Então Abraão decidiu. Pegou a esposa dele. Pegou alguns empregados, um pouquinho só de ovelhas que ele tinha, um rebanhozinho pequenininho. E chamou o sobrinho dele, chamado Ló, e disse, Ló, você quer ir comigo? E Ló falou, tio, eu vou sim. Onde o senhor for, eu irei. E Abraão disse pra Ló, Ló, Deus falou comigo? E ele falou que ele vai abençoar quem me abençoar. E se você for comigo, você vai ser abençoado também. E o Ló falou, tio, estou na bênção, vou com você. E eles saíram então, foram em direção àquela terra, mas quando chegaram na terra que Deus havia mandado, o deserto era tão grande, a terra era tão seca, o gado não tinha erva pra comer. Eles ficaram ali um tempo, mas não havia condições de subsistência. E nos diz a palavra que eles então foram até o Egito, e o Egito era aquele vale fértil, banhado pelo rio Nilo, onde havia muita fartura na terra. E eles passaram um tempo no Egito. Ló ficou deslumbrado com o Egito. Que civilização, que construções. Que povo adiantado, que povo civilizado. Era a maior potência da terra. Ló ficou deslumbrado com o Egito. E Abraão sabia que estava ali, somente dando um tempo. E depois eles retornam para aquela terra que Deus havia mandado. E quando Abraão falou, não, não vou ficar no Egito, eu não saí da Babilônia pra ficar no Egito. Havendo miséria em Canaã, ou não, foi pra lá que Deus me mandou ir. Pra ficar no Egito, é melhor eu voltar pra Babilônia. Mas o plano de Deus pra minha vida não é nem a Babilônia e nem o Egito. Eu vou voltar pra Canaã. Ló, meu sobrinho, vamos pra Canaã. E eles foram. E quando eles tomaram essa decisão, realmente, de ir pra Canaã, não importasse o que acontecesse. De realmente criar raízes naquela terra. Já no caminho Deus começou a abençoá-los. E eles foram se multiplicando. Veja, Abraão foi sendo abençoado. E Ló também foi sendo abençoado. Veja o que diz aqui, no capítulo 13, no versículo 5. Que Ló também foi muito abençoado, dá uma olhada. E também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos e vacas e tendas. O fato de Ló estar indo com Abraão, de caminhar com Abraão, só isso já lhe acarretava bênçãos. Por quê? Porque, se você voltar no capítulo 12, no verso 3, Deus realmente tinha dito. Abraão, abençoarei os que te abençoarem. Então, Ló começou a ser abençoado só por estar junto de Abraão. O nome dele ainda não tinha sido mudado pra Abraão. Ainda era Abraão, apenas. E Ló está colhendo os frutos de andar com o homem de Deus. E Ló começou a prosperar. E o seu rebanho crescer. E Ló foi contratando empregados, precisando de mais gente pra trabalhar. E Abraão também foi multiplicando. O seu rebanho foi crescendo. Os seus pastores eram insuficientes. Abraão foi contratando mais gente pra trabalhar. E quando se viu, o rebanho era muito grande. E não havia espaço para os dois na terra. Porque os rebanhos eram enormes. A quantidade de empregados que tanto Abraão como Ló tinham, era demais pra aquela parte do mundo. Então, o que aconteceu? Os rebanhos foram se misturando. E os pastores passaram a discutir. Os pastores de Ló brigavam com os pastores de Abraão e vice-versa. Olha, a minha ovelha entrou no teu rebanho. Me devolve. Não, essa ovelha é minha, não é sua. E aí começou a discussão, começou a briga. Eu estou olhando aqui. E eu estou vendo o rebanho todo misturado. Tem rebanho aqui de tudo quanto é igreja. É verdade ou não é? E às vezes, isso daí, alguns pastores acham que devem brigar por causa disso. Não é? Ah, minha ovelha está lá naquele rebanho. Aquela ovelha é minha. O que que Abraão, quando viu aquela briga, aquela discussão, o que que ele falou pra Ló? Ele falou, Ló, puxa, não é bom que a gente fique brigando. Porque nós somos irmãos. Veja a atitude de Abraão. Ele não quer que haja brigas entre rebanhos que são idênticos e pastores que estão a serviço do rebanho e que, no fundo, no fundo, servem o mesmo patrão. Não é verdade? Quem é o nosso patrão? Jesus Cristo. E nós? Somos pastores desse rebanho, mas trabalhamos pro mesmo Senhor. Então, não é bom que haja contenda nem briga por causa de rebanho. Abraão compreendeu isso, porque toda contenda prejudica o crescimento do trabalho. Então, Abraão falou, olha, desse jeito vai ser complicado, viu? Porque nem você vai crescer mais de nem eu e os nossos pastores vão acabar se matando uns aos outros, porque eles não têm temor. Eles estão com raiva, eles estão querendo possuir o rebanho quando, na verdade, eles têm que tomar conta do rebanho. Igreja, olhe bem. Eu não sou o pastor de nenhum de vocês, porque nós não temos igreja em Campo Grande. Mas eu posso garantir a cada um de vocês que vocês também não são propriedades de nenhum tipo de pastor aqui na Terra. Posso garantir a vocês, diante de Deus, que tanto eu, como os outros pastores, como você que está aqui hoje, todos nós pertencemos a um só pastor. e o seu nome é Jesus Cristo. E ele disse, eu sou o bom pastor. Então, não haverá contenda nenhuma aqui. Pelo contrário, todo mundo vai ser abençoado na mais santa paz. Porque todos nós estamos servindo o mesmo pastor. Abraão, então propôs para Ló, toda a terra está diante de ti. Toda a terra. Escolhe para onde você quer ir. Se você quiser ir para a esquerda, tudo bem, Ló. Eu respeito a sua escolha, então você vai para a esquerda e eu vou para a direita. Ló, pode escolher. Se, ao contrário, você resolver ir para a direita, eu respeito a sua escolha. Você vai para a direita e eu irei para a esquerda. Se você, Ló, resolver ir para o norte, então vá para o norte e eu irei para o sul. Mas se você achar que o sul é melhor, então você vá para o sul e eu irei para o norte. Escolhe primeiro, Ló. Você está vendo as qualidades de Abraão? Ele podia falar assim para o sobrinho dele. Ló, eu sou teu tio, viu? E eu tenho autoridade sobre você. Quem vai escolher sou eu. Eu vou escolher para onde eu vou e você vai para o outro lado. Abraão não reclamou de ser o tio. Permitiu que o sobrinho escolhesse. Abraão podia falar, olha Ló, eu vou escolher primeiro porque eu sou mais velho. E o que sobrar fica para você. Veja como Abraão é um homem bom de coração. Ele nem quer briga e nem quer se aproveitar de ninguém. Então ele vai propondo coisas para Ló que Ló, se fosse uma pessoa realmente de bom caráter, de bom coração, Ló responderia, puxa tio, muito obrigado. O senhor é um tio maravilhoso. Sempre gostei do senhor por causa disso. Mas eu, eu sou o menor. O patrão é o senhor. Escolhe o senhor. O senhor é o maior. A preferência é sua, tio. Pode escolher o senhor primeiro. O Antônio poderia dizer, ah, o senhor é o meu tio. Escolhe o senhor. Não, tio. O senhor é mais velho. Escolhe o senhor. Abraão foi aquele que recebeu a chamada para sair da Babilônia e ir para Canaã. Chamado pelo próprio Deus. Quer dizer que Abraão está sendo muito humilde mesmo. Porque ele poderia simplesmente dizer para Ló, Ló, você veio aqui me acompanhando. Agora eu vou para um lado e você vai para outro. Mas ele está dizendo, Ló, escolha. Para que lado você queria? E aqui nós voltamos naquilo que já foi dito. Chega um momento na vida de uma pessoa que ela tem que tomar uma decisão. Ela tem que fazer uma escolha. Que caminho que vai seguir? Ou para a direita ou para a esquerda? Vai ficar ou vai continuar? Vai voltar ou vai avançar? Ló está sendo confrontado com essa decisão. Toda pessoa um dia tem que escolher. Ló vai fazer uma escolha agora. Como ele não tem um coração perfeito. E como ele não é humilde. Ele vai fazer uma escolha. E uma escolha totalmente errada. E por causa dessa escolha errada. As piores coisas vão começar a acontecer na sua vida. Chega um momento para você. Que você tem que fazer uma escolha. E esta escolha que você faz. Pode ser uma boa escolha. E consequentemente você vai colher coisas boas para a tua vida. Ou pode ser uma má escolha. E naturalmente você vai colher coisas ruins para a tua vida. Mas tudo depende da escolha que você faz. Abraão. Ele está dizendo para Ló. Escolhe Ló. Você quer ir para a esquerda? Então vá. Porque eu irei para a direita. Se você preferir ir para a direita Ló. Então vá para a direita. Eu irei para a esquerda. Não importa Ló. Escolhe você primeiro. A atitude de Abraão. É uma atitude de fé. Veja bem. A atitude de Abraão. É totalmente diferente da atitude de Ló. Porque Ló. Ele vai começar a olhar em volta. De si. Para toda a terra. E nos diz a palavra aqui. No capítulo mesmo 13. No versículo 10. Que levantou Ló. Os seus olhos. E viu toda a campina do Jordão. Quer dizer. Ele viu os pastos verdejantes. Onde não faltava água. A palavra diz que aquela região da campina do Jordão. Era toda bem regada. Isso antes do Senhor destruir Sodoma. E Gomorra. E o vale era tão perto. A região era tão verde. Que diz aqui a palavra. Que era como o jardim do Éden. E como a terra do Egito. Ló. Quando ele olhou para as campinas do Jordão. Quando ele olhou na direção de Sodoma. Imediatamente ele lembrou do Egito. Das margens verdes do rio Nilo. Daquela região próspera. Onde havia muitas oportunidades. Ló. Ele pensou. Ali é a terra das oportunidades. Lá é o lugar. Que se eu for. Eu irei prosperar. Lá tem futuro. Veja. Ló levantou seus olhos. E escolheu. Ir para Sodoma. E para a região de Gomorra. Mas. A palavra mesmo disse. Que aquela região. Os homens eram tão maus. Porque eram. Grandes pecadores. Contra o Senhor. E mesmo sabendo Ló. Que os habitantes. De Sodoma e Gomorra. Eram grandes pecadores. Contra o Senhor. Mesmo assim. Ele achou. Que ir para Sodoma e Gomorra. Era a melhor escolha. Que ele podia fazer. Na sua vida. Porque ali. Estava o futuro. Tudo bem. Que os habitantes. Não prestam. Mas eu vou lá. Para ganhar dinheiro. Não quero nem saber. Não vou me envolver com nada. Eu vou para Sodoma e Gomorra. E vou me guardar ali. E ali eu vou prosperar. E vou ganhar muito dinheiro. E vou ficar mais rico. Do que o meu tio Abraão. Ló está fazendo a escolha errada. Levantou os olhos. Viu Sodoma. Lembrou do Egito. Nós sabemos. Que na palavra de Deus. O Egito é o símbolo do mundo. E o mundo jaz no maligno. E o mundo peca contra Deus. Mas Ló preferiu ir para Sodoma. Porque ele estava visando agora. Oportunidades de negócio. Quer dizer que Ló. Apesar de ter andado com o maior campeão da fé. Que já existiu. Ele está. Jogando fora. A grande oportunidade da sua vida. Fazendo uma escolha errada. Por que? Porque a escolha que ele está fazendo. Espera somente neste mundo. Ele quer colher resultados. Apenas das oportunidades. Que há em Sodoma e Gomorra. E a palavra de Deus. Nos diz aqui. Na primeira carta. De Paulo aos Coríntios. No capítulo 15. Versículo 19. E eu quero que você acompanhe comigo. A palavra declara o seguinte. Acompanhe para você ir aprendendo a palavra. Primeiro aos Coríntios. Capítulo 15. Versículo 19. Olha o que está escrito na palavra. Se esperamos em Cristo. Só nesta vida. Somos os mais miseráveis. De todos os homens. Só pode esperar em Cristo. Quem acredita em Cristo. É verdade ou não é? Ló. Anda com Abraão. Aprendeu a ter fé. Aprendeu a acreditar no Deus invisível. Mas Ló está querendo a ajuda de Deus. Para ele viver em Sodoma. Só está. Ou melhor Ló. Ló está esperando somente nesta vida. Então o evangelho disse. Se esperamos em Cristo. Só nesta vida. Somos os mais miseráveis. De todos os homens. Então vamos retornar. Lá. Para o dia da decisão. De Ló. Ló está para decidir. E ele está. Esperando em Deus. Em Sodoma. Ele acredita que em Sodoma. Ele vai ser abençoado. Ele acredita que em Gomorra. Ele vai prosperar. Ele quer ficar mais rico do que Abraão. E ele faz imediatamente a escolha. E a escolha errada. E Abraão? O que vivia pela fé? Por que ele está dizendo para Ló? Ló se você for para a esquerda. Eu vou para a direita. Se você for para a direita. Eu vou para a esquerda. Se você for para o norte. Eu vou para o sul. E vice-versa. Ló. Para onde você for. Eu vou para o outro lado. Por que Abraão está tão desprendido assim? Porque Abraão aprendeu a viver pela fé. Abraão acredita que as suas oportunidades de vitória, de sucesso, de felicidade, de prosperidade, de êxito. De tudo o que ele quer. Ele acredita sinceramente que ele não depende das cidades do mundo. Ele não depende das oportunidades do mundo. Ele não depende das coisas da terra. Porque ele aprendeu a depender do único e verdadeiro Deus. O possuidor dos céus e da terra. Abraão acredita que não importa. Para onde ele vai. Porque ele vai ter a vitória do mesmo jeito. Ele continuou ali naquela região deserta de Canaã. E Ló está seguindo para Sodoma. Agora veja o que Deus fala com Abraão depois que Ló vai embora. Versículo 14. Estou em Gênesis capítulo 13, versículo 14. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele. Levanta agora os teus olhos. E olha desde o lugar onde estás para a banda do norte e do sul e do oriente e do ocidente. Compare o versículo 14 com o versículo 10. Compare. No versículo 10, você está lendo a mesma frase com relação a Ló. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina de Sodoma e Gomorra. Antes de ser destruída. E Abraão também está levantando os olhos. E Abraão está levantando os olhos amando de Deus. Significa então que há dois tipos de olhares. Há um olhar carnal, como é o olhar de Ló. Que precisa ver para crer. Que avalia as oportunidades por aquilo que consegue enxergar. E há o olhar da fé. O olhar espiritual. O olhar de Abraão. O olhar de quem enxerga o que não se vê. Quando nós lemos a carta de Paulo aos Hebreus capítulo 11, versículo 1. Lá está escrito assim. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a prova das coisas que não se veem. Quer dizer que há dois tipos de olhares. O olhar de Ló e o olhar de Abraão. O olhar de Ló é um olhar carnal. Ele tem que ver para acreditar. O olhar de Abraão é um olhar espiritual. Ele não depende de vista para acreditar. E ter o olhar espiritual é acreditar naquilo que você não está vendo. É você acreditar em coisas que ainda não existem. Trazer à existência coisas que ainda não são. E Abraão, ele sabe olhar pela fé. Ele tem o olhar espiritual. Tanto é que Deus fala para ele. Abraão, levanta os teus olhos. Olha agora, desde onde você está. Olha aqui. Você reparou essa frase? E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele. Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás. Para a banda do norte e do sul e do oriente e do ocidente. Quer dizer que a mudança, a tua oportunidade, não é daquilo que você está enxergando lá longe. É aquilo que você está enxergando do lugar onde você está. Abraão, olha do lugar de onde você está. E Abraão olhou, sabia que Deus estava com ele e ele começou a olhar. Agora veja como ele vai tomar posse de coisas que ainda não existem. Versículo 15. Porque toda essa terra que vês, te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. Você reparou que o verbo está no futuro? Essa terra que você está vendo, eu hei de dar a ti. Ainda não deu. Vai dar. Eu hei de dar a ti e a tua semente para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra da maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Deus está fazendo uma promessa futura. Deus podia falar, Abraão, olha aqui meu filho, gostei de você, viu? Passa lá no cartório e registra a terra no teu nome. Fala que o Deus possuidor dos céus e da terra já te deu posse. Vai lá, registra no cartório. Eu já dei para você. Mas Deus não está dizendo que ele já deu. Deus está dizendo que ele dará. Por quê? Porque ele vai treinar Abraão ainda. Ele vai fazer Abraão crescer na fé, a viver pela fé, aprender a viver pela fé. E olha que coisa extraordinária. Deus falou para ele, levanta e percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura. Porque a ti a darei. E Abraão levantou, sem ter uma escritura na mão, e Deus falou, percorre essa terra no seu comprimento. E Abraão largou o serviço que ele estava fazendo e ele foi andando. E contando um, dois, três, quatro, cinco, seis, e foi andando. Um homem com mais de setenta e cinco anos foi andando, andando, andando. A esposa podia perguntar, ô Abraão, o que você está fazendo? Ninguém está entendendo o que você está fazendo. E o Abraão lá andando e contando. Algum empregado podia perguntar, o que deu no patrão? Ele está andando e contando, andando e contando. O que deu nele? Abraão está cumprindo uma ordem de Deus. Deus falou, anda e mede o comprimento da terra. E ele foi andando e medindo, olha, ele falou, vamos nessa direção. Abraão pegou o rebanho dele, pegou todo mundo do empregado e falou, vamos, eu vou indo na frente. E o pessoal levantou o acampamento e foi atrás dele. Porque ele foi medindo a terra no seu comprimento. E depois mediu a terra na sua largura. Agora nós vamos para lá. E ele foi na frente medindo e contando, medindo e contando. O que Abraão está fazendo? Tomando posse pela fé de uma coisa que ele ainda não tem. Abraão sabia que cada passo que ele dava era um metro a mais de terra que ele tomava posse. Cada passo que ele dava, ele sabia que se tornava dono de mais um metro de terra. Isso é viver pela fé. Ele não tem escritura, ele não tem papel, ele não tem nada. Mas ele tem algo mais valioso que escritura, papel e cartário. Ele tem a promessa do Deus vivo. Ele sabe que Deus prometeu e Deus vai cumprir o que prometeu. Abraão não depende de oportunidades externas. Ele depende de Deus. E o tempo passa. Abraão continua aparentemente numa região árida. E Ló parece que está se dando bem em Sodoma. Ele foi bem recebido na cidade. Ele foi inclusive constituído como um dos juízes do lugar. Porque quando ele chegou com aquele monte de rebanho, de empregados, os habitantes de Sodoma e Gomorra, que eram homens carnais e pecadores, disseram, olha, um homem rico está mudando para cá. Vamos dar bastante honra para ele. E Ló passou a ser juiz em Sodoma. Aparentemente Ló fez a escolha certa. Mas preste atenção. Antes de Deus destruir Sodoma e Gomorra, ele vai quebrar a cara. Porque não é juízo de Deus, não. Não é castigo de Deus. É consequência de uma escolha errada. Ló escolheu viver sem Deus. E Abraão escolheu viver com Deus. Deus dá duas opções de escolha na tua vida. E eu digo isso, só existem duas opções de escolha para cada pessoa. Com Deus e sem Deus. Ou você está com Deus ou você está sem Deus. Quando a pessoa escolhe viver sem Deus, está fazendo a escolha errada. E vai quebrar a cara, vai se dar mal. Ló vai quebrar a cara, porque ele está ali aparentemente numa boa. Mas, de repente, quatro reis resolvem fazer guerra contra cinco reis. Inclusive contra os reis de Sodoma e de Gomorra. O rei de Sodoma chamava-se Beira. E o rei de Gomorra chamava-se Beira. E eles vão ser combatidos agora por outros reis. E vão perder a guerra. E a cidade de Sodoma e também a cidade de Gomorra serão capturadas. E os vencedores tinham o direito de saquear os vencidos. De tomar tudo o que eles possuíam. Então, Ló vai perder tudo. Veja comigo no capítulo 14, no versículo 11. Aqueles quatro reis que guerrearam contra cinco reis e que venceram também os reis de Sodoma e Gomorra. Diz a palavra que eles tomaram toda a fazenda de Sodoma e Gomorra e todo o seu mantimento e foram-se. E o versículo 12 diz, também tomaram a Ló que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abraão e a sua fazenda e foram-se. Olha aqui, Ló escolheu o mal e vai perder tudo, perdeu tudo agora. Perdeu o cargo de juiz em Sodoma. Perdeu o rebanho numeroso que ele havia conquistado quando estava vivendo pela fé ao lado de Abraão. Todo o seu rebanho foi roubado. A sua esposa é arrancada do convívio e levada também como escrava para outro lugar. As suas filhas, duas jovens, ainda virgens, são também levadas como escravas para servirem em algum arém ou para serem violentadas pelos ímpios. Ló, que tinha muitos empregados, agora ele vira escravo e não tem mais empregado nenhum, porque todos os seus empregados também foram escravizados. Repentinamente Ló perdeu tudo. Ló perdeu o que então? Perdeu família, perdeu amigos, perdeu as propriedades que ele tinha, perdeu o negócio próprio que ele tinha e perdeu tudo. Por que que isso aconteceu? Porque ele fez uma escolha errada. Juízo de Deus? Não. Foi um desastre no meio do percurso aí da sua vida, um fator para o qual ele não colaborou, uma circunstância que se rompeu sem que ele esperasse, uma guerra que aconteceu e de repente ele estava no meio de uma tragédia e foi escravizado. Perdeu tudo. Perdeu tudo. E por que que ele perdeu tudo? Porque fez uma escolha errada. E a escolha errada foi com que ideia? Eu vou ficar mais rico do que Abraão, meu tio. Eu vou para Sodoma e Gomorra. Lá eu vou ganhar muito dinheiro. Lá eu vou prosperar. Vê o que diz a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo no capítulo 6, no versículo 9. Acompanhe comigo. Preste atenção. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço. E em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína, Ló começou a ser submergido nessa perdição e ruína. Versículo 10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Ló se desviou da fé. Quando ele vivia pela fé junto de Abraão, ele era próspero. Quando ele desviou da fé e foi para Sodoma, querendo ficar rico, caiu em laço e em condenação. E ele foi traspassado a si mesmo com muitas dores. Qual é a situação de Ló agora? Os pés acorrentados, as mãos acorrentadas e levando-se batadas nas costas. E sendo levado como escravo para um outro lugar que ele não queria ir. Ele caiu em laço. Mas ele traspassou a si mesmo com muitas dores. Quem é o culpado do sofrimento de Ló, da sua esposa e das suas filhas? O próprio Ló. Ele se traspassou a si mesmo com muitas dores. Porque o problema do sofrimento humano é pessoal. É a própria pessoa que acarreta desgraças e sofrimentos para a sua vida quando faz uma escolha errada. Mas olha o que diz o próprio Evangelho no versículo 11. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça. A piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Milita, a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna. Para a qual também fosse chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Qual é o conselho da palavra de Deus? Viver pela fé. Praticar a justiça. Tomar posse da vida eterna. O que significa então? Que há duas opções. Ou a ruína eterna, ou a vida eterna. E é a própria pessoa que decide, diante dessas duas opções, qual é aquela que prefere. O que você quer. Eu vou perguntar aqui na igreja. Quantos querem sofrer mais ainda? Levante a mão. Seria um doido se alguém levantasse a mão. Porque ninguém quer sofrer mais ainda. Você concorda comigo? Agora eu vou perguntar, quem quer ser feliz de verdade? Mas para ser feliz de verdade, tem que fazer isso daqui. Mas tu, homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça. A piedade, a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma a posse da vida eterna. Aí você vai ser feliz. Porque não há como uma pessoa ser feliz sem Deus. Ló desviou-se da fé. E é por isso que ele está nessa situação amarga agora. E você está me ouvindo e você está dizendo, pastor João Rimbio, eu tenho que ouvir esta mensagem e ficar aqui caladinho, concordando com tudo. De fato, eu estou sofrendo muito e sou a única pessoa culpada pelo meu próprio sofrimento e pelo sofrimento da minha família. Muito bem, continue ouvindo a mensagem. Porque Ló, nessa situação, ele precisa de um resgatador. A pessoa que cai no laço, a pessoa que cai em ruína por uma decisão errada, ela fica de uma tal maneira aprisionada, que ela não tem mais condição de sair sozinha. Ló, ele está amarrado, acorrentado, indo para uma outra cidade para servir como escravo. E você pode ter certeza que ali Ló está arrependido. Ele está pensando, que idiota que eu fui. Fiz a escolha errada. Por que que naquele dia eu fui olhar para Sodoma e achar que ali era bom? Ah, se eu pudesse voltar atrás. Eu não aceito essa situação. Mas ele não tem forças para sair. A pessoa que é escravizada, ela precisa ser resgatada. Porque ela mesma não tem forças para se livrar. Precisa de um resgatador. Ló, ele está arrasado. Eu sou culpado. Cadê minha mulher? Cadê minha mulher? Onde está minha mulher? Para onde levaram minha mulher? Para onde minha mulher foi? E ninguém lhe dá notícia. Cadê as minhas filhas? Onde estão minhas filhas? Para onde levaram as minhas filhas? O que estão fazendo com as minhas filhas? Eu não aceito isso. Mas ele não pode fazer nada para livrar as filhas e para livrar a mulher dele. Onde levaram o meu rebanho? Para onde levaram os meus empregados? Eu não aceito isso. Não aceita, não concorda, se revolta. Mas o que você pode fazer? Você não tem condição nem de se livrar a si mesmo. A pessoa que caiu no laço, ela não tem condição nem de se livrar a si mesma. E você está me ouvindo e eu tenho certeza que agora você está compreendendo que você fez a escolha errada, que você agiu mal, que você foi o culpado por todo esse sofrimento na sua vida e até pelo sofrimento dos seus familiares. Porque você fez uma escolha errada. Hoje você se revolta. Eu quero me libertar. Eu não aceito isso. Mas você não tem forças. Você foi fumando, depois começou a usar maconha, depois começou com o crack, e agora você quer largar, já gastou todo o seu dinheiro com a droga, está aí com a sua vida jurada de morte, está ameaçado. Você se revolta, você não quer isso. Mas você não pode fazer nada. Você está arruinado. Você caiu em laço. Você que começou a beber com os amigos, de repente foi bebendo mais e mais e mais. E hoje você fica tremendo de vontade de tomar um trago. Você ficou dependente da bebida alcoólica. E você pensa, por que eu me atolei nesse vício maldito? Eu quero parar de beber. Mas você não consegue parar de beber. A pessoa que foi escravizada, que está nessa situação. Você que andou com maus elementos. Ah, é gente da pesada, mas eu estou andando com eles. Mas eu não faço as coisas que eles fazem. Pois é. Mas você já se meteu em confusão por causa deles. Muitos estão até fichados na polícia. Já tem passagem na delegacia. Alguns já foram até presos. Por quê? Porque estavam em má companhia, andando com homens que eram grandes pecadores contra Deus. E você está comprometido. Tem um monte de confusão na tua vida, porque você fez escolhas erradas. Aí você diz, eu não quero isso. Eu quero me libertar. Mas você não consegue se libertar. Você está aprisionado. Você está preso. Ló queria se libertar. Mas ele estava aprisionado. Ele queria se livrar. Ele queria salvar a mulher dele. Ele queria salvar as filhas, os empregados. Ele queria salvar o seu negócio próprio. Mas ele não tinha forças para fazer isso. Ele estava arruinado. Ele mesmo havia sido escravizado. Ele precisava de um resgatador. Foi aí que um que escapou. Foi correndo até o acampamento de Abrão. E aí disse, Abrão, eu escapei. Porque o teu sobrinho Ló foi aprisionado. Ele foi levado como escravo. A mulher dele, as suas sobrinhas, netas, também foram levadas como escravas. Abrão, ele perdeu tudo. Ele foi arruinado. Sodoma e Gomorra foram saqueadas. E Ló foi levado cativo. Então, veja, Abraão era um homem livre. Só uma pessoa livre pode trabalhar como resgatador. Uma pessoa que está escravizada, ela não pode se livrar a si mesma. Você precisa de um resgatador. O resgatador de Ló vai ser Abraão. Abraão vai pegar empregados que ele tem. Diz aqui a palavra que ele ajunta. Mais ou menos 319 empregados por aí. Ele ajunta esses empregados, coloca uma espada na mão de cada um. E ele vai correndo ali para libertar Ló. Veja aqui. Ele pegou os criados, foi lá de noite. Aliás, 318 homens. 318 empregados. Ele foi de noite onde Ló estava cativo. Como ele tinha um exército limitado, ele fez uma emboscada à noite. E ele destruiu os quatro reis. Ele conseguiu vencer os quatro reis. E saqueou os quatro reis. E pegou Ló de volta. E olha o que diz a palavra. Veja aqui comigo. Versículo 16. Veja bem. Abraão com 319, 18 empregados. Ele vai lá e ele consegue resgatar Ló, a esposa, as filhas, os empregados e todo o povo. Ele consegue vencer quatro reis. Por quê? Porque Abraão é um homem que vive pela fé. E ele sabe que pode enfrentar qualquer batalha, qualquer guerra. Porque ele vai vencer. Porque não é ele que tem a vitória, mas é Deus que lhe dá a vitória. Ele sabe que ele vai enfrentar e a vitória já é sua. Porque Deus está com ele. Abraão, ele vence, ele resgata Ló. E você viu a relação? Ele resgatou tudo de Ló. Ele resgatou Ló, pessoalmente, a esposa, as filhas, o rebanho, os bens. Tudo que Ló tinha foi resgatado. Ele conseguiu fazer um resgate total. Preste atenção. Você que hoje está ouvindo esta palavra e você diz, Pastor, eu preciso ser resgatado. Eu preciso de resgate. Eu sozinho não consigo me libertar. Eu estou aprisionado. Eu me aprisionei. Eu sou o culpado de tudo isso que aconteceu. Ah, se eu pudesse voltar atrás. Mas parece que agora é tarde demais. Não, meu amigo, não, minha amiga. Eu estou aqui justamente para te trazer esta palavra do Alfa. Eu estou aqui para te trazer esta palavra de fé. Nem tudo está perdido na tua vida, não. Porque nós estamos apresentando para você um resgatador maior do que Abraão. Com um exército mais numeroso do que os 318 empregados de Abraão. Nós estamos apresentando para você Jesus Cristo, o Filho de Deus, o teu resgatador, o teu campeão, aquele que te resgata, aquele que te livra da morte, aquele que te livra da doença, aquele que te livra do vício, aquele que te liberta da morte, aquele que te guarda da prisão. Nós estamos apresentando agora. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ai do demônio se ele resistir. Porque o sangue de Jesus que foi vertido na cruz do Calvário, foi o preço mais caro já pago por uma vida, pelo resgate de uma pessoa. Foi um preço tão alto O diabo recebeu mais do que ele pleiteava O diabo recebeu o pagamento com o sangue de Jesus Com muito mais do que era exigido Jesus verteu até a última gota do seu sangue E é por isso que o sangue de Jesus Cristo tem poder Porque aquele sangue que foi vertido na cruz Ele não coagulou, ele não apodreceu, ele não desapareceu Porque o dono daquele sangue está vivo pelos séculos dos séculos E ele tem nas mãos as chaves da morte e as chaves do inferno O demônio tem que largar E o ai do demônio se ele não largar a tua vida O demônio tem que largar Ele tem que obedecer O preço já foi pago E se ele não largar A coisa vai ficar tão feia pro lado dele A coisa vai ficar tão feia pro lado do diabo Se ele não largar, a coisa vai ficar tão feia pra ele Que eu garanto que ele não está afim De pagar o preço O preço que Jesus pagou é tão alto Que o demônio tem que largar os cativos Ele tem que tirar as unhas de cima É como por exemplo ir expulsar um demônio A pessoa está endemoniada, rolando no chão Pode ter uma legião de demônios Você chega ali, qualquer pessoa que crer em Jesus Chega ali e fala demônio Em nome de Jesus Cristo eu te ordeno Saia desta vida Só pela menção do nome de Jesus O demônio ele sai correndo O demônio não se atreve a continuar no corpo daquela pessoa Por quê? Porque se ele se atrever a ficar Ele é que vai ter que pagar o preço Que ele não está disposto a pagar Ou seja, o diabo vai ser destruído antes da hora Porque existe um tempo Em que o bicho, o maligno E todos os anjos caídos Serão lançados no lago de fogo E sofre E o diabo quer viver até o último minuto Ele não está afim de morrer antes Ele não é besta Ele não é besta Por isso meu amigo, minha amiga Você que está aqui hoje Eu quero que você agora dê Para o preço que Jesus pagou O mesmo valor que o inferno dá Porque o diabo quer que você desvalorize O preço que Jesus pagou pela tua vida Preste atenção Tem muitas pessoas aqui Que estão na miséria absoluta Desempregadas Endividadas Falidas Sem dinheiro para pagar o aluguel Sem dinheiro para pagar a conta no supermercado e no açougue Sem dinheiro para pagar a conta na padaria E essa pessoa Ela diz Eu estou na miséria Mas ainda bem que eu sou salvo Preste muita atenção no que eu disse O diabo está fazendo você desvalorizar O preço do resgate que Jesus pagou por você Por isso que tem muitas pessoas dizendo Eu estou na pior Estou endividado Não tenho emprego Não tenho dinheiro Não tenho nada Mas eu sou salvo Ainda bem E você está acreditando nessa mentira de Satanás Porque o diabo está te convencendo Que o preço que Jesus pagou Não foi tão alto assim Que o preço que Jesus pagou Só dá para você ser salvo Não dá para você ter vida de verdade E Jesus disse Eu vim para que todos tenham vida E vida em abundância Olha bem O preço que Jesus pagou O próprio evangelho nos garante isso A palavra de Deus nos afirma essa verdade Que o Senhor Jesus sendo rico Por amor de nós Ele se fez pobre Para que pela sua pobreza enriquecêssemos Preste atenção nisso Você que está na pobreza E na miséria total Está conformado com essa miséria Dizendo Ah, mas pelo menos eu sou salvo Pelo menos eu vou para o céu Quem que é o pai da miséria? É o diabo O diabo é o pai da miséria Mas o nosso Deus É o pai de toda prosperidade Ele é a dona do céu e da terra Ele é possuidor da praça e do ar Tudo que existe é dele Você tem direito a vida abundante E o diabo te convenceu que Não, tudo bem Basta eu ser salvo Que testemunho você está dando então? Outro diz assim Eu estou muito doente Mas o importante é que eu sou salvo Ando muito doente Não saro Mas o importante é que eu sou salvo O diabo conseguiu desvalorizar O preço do resgate Que Jesus pagou pela tua vida E você está achando realmente Que o preço que Jesus pagou Só dá para te salvar Não para te curar Então você diz Que você é salvo Mas está doente Como é que pode isso? Como é que você vai dar testemunho Na miséria e doente, hein? Você vai chegar para os outros E falar Vamos servir o meu Jesus Vamos servir o meu Jesus Vamos para a minha igreja Você vai ser salvo O diabo está te convencendo Que o preço que Jesus pagou Só dá para isso Só para te salvar Mas olha bem Não foi com prata e nem com ouro Que você foi resgatado Da sua vã maneira de viver Mas foi com o precioso sangue De Jesus Cristo Que foi vertido na cruz do Calvário A palavra de Deus nos garante Em Isaías capítulo 53 Verso 4 está escrito Pelas suas pisaduras Fostes tarados Você está doente Você está enfermo Mas o sangue Que Jesus verteu lá na cruz Ele é o sangue que te cura Ele é o sangue que te dá saúde Ele é o sangue que te põe de pé Reclame agora o pagamento Reclame agora o valor absoluto Do sacrifício de Jesus Você está precisando reclamar Você tem que dizer para o demônio Preste atenção Às vezes a pessoa fala assim Eu sou salvo Mas a minha casa é uma tribulação Eu sou salvo Mas a minha casa é um tormento É muita briga, discussão E os vizinhos então Que o digam, né? Os vizinhos que o digam Que gritaria Quanto palavrão Móvel quebrando para lá e para cá A maior arruaça dentro de casa Aí você vai para a igreja E você diz Ai, que luta, viu? Mas ainda bem que eu sou salvo Ainda bem que eu estou na igreja E os teus vizinhos estão pasmos E você diz Eu sou salvo, mas não tenho paz Eu sou salvo, mas eu não durmo à noite Eu sou salvo, mas eu não tenho sossego O diabo te desvalorizou O preço que Jesus pagou O diabo conseguiu te enganar Porque em Isaías capítulo 53 Verso 5 está escrito O castigo que nos traz a paz Estava sobre ele E pelas suas pisaduras Nós fomos sarados Você tem que reclamar O preço do resgate Como é que está a sua vida hoje? Pastor João Ribe A minha vida está desse jeito Eu estou realmente no fundo do poço Eu até acredito em Deus Acredito em Jesus Mas a minha vida não melhora Nada vai para frente O diabo ainda não te libertou totalmente E você ainda não tomou posse Da tua liberdade total Sabe o que aconteceu com Ló Depois que ele foi resgatado por Abraão? Ele voltou a morar em Sodoma Naquela hora era para Ló falar assim Para mim chega Valeu a lição Não quero mais saber de Sodoma não Nem de Gomorra Quero distância daqueles pecadores Quero distância do mau caminho Quero distância das coisas erradas É melhor eu ficar no deserto com Deus Do que em Sodoma sem Deus Mas Ló voltou para Sodoma Aí sim ele sofreu o juízo de Deus Que foi quando Deus mandou fogo na cidade E consumiu tudo Ló perdeu tudo Saiu de lá pobre Somente com a filha A mulher dele olhou para trás Virou uma estátua de sal As filhas Achando que não tinha mais Nenhum homem no planeta Que todos tinham sido mortos As filhas Acabam tendo relação sexual Com o próprio pai E ali acaba a história de Ló Você não vai mais ouvir falar de Ló na Bíblia Porque foi o juízo de Deus Porque ele não aprendeu a lição Você está me ouvindo agora Preste atenção Você quer o resgate da tua vida Você não pode continuar Nem em Sodoma Nem em Gomorra Nem no Egito Você não pode continuar Fazendo as coisas erradas Que você faz Ou continuar caminhando No caminho que você caminha E você que está aqui E diz Eu sou salvo Mas está só 30% De posse da bênção Você diz assim Eu sou salvo Mas estou doente Eu sou salvo Mas estou na miséria Eu sou salvo Mas eu não tenho paz Eu sou salvo Mas estou cheio de problema Você tem que ser resgatado 100% Você tem que gritar bem alto Na frente do demônio Você tem que gritar bem alto Para Satanás Olha aqui demônio Tire as tuas garras Da minha vida Da minha família Do meu trabalho Dos meus negócios Do meu futuro Demônio Tire as tuas unhas sujas Do meu dia a dia Demônio Saia da minha frente E saia do meu caminho Porque eu fui comprada Pela precioso sangue De Jesus Cristo Eu fui resgatada Por um preço Que nunca ninguém Esteve disposto a pagar E você é obrigado A largar Larga demônio Larga agora Você tem que reclamar Sobre o preço do resgate Que foi pago Pela tua vida Não me venha com essa De que você está sofrendo Porque Deus quer Não me venha com essa Conversa furada não Eu te garanto Que no céu Não existe miséria Eu te garanto Não desrespeitando Ou desprezando Quem mora Num lugar muito humilde Mas eu te garanto Que lá no céu Não existe favela Não estou Desprezando o lugar Que algum ou outro Pode estar morando Não é isso Mas você está morando Ali naquele cubículo Num lugar perigoso Que todo dia Passa bala perdida E você está achando Que Deus quer Que você continue Morando lá Você está achando Que Deus quer Que você continue Nessa situação Miserável E você fica Só olhando Para fora Ah se eu sair daqui E for morar lá Na barra Minha vida vai melhorar Ah se eu sair daqui E for morar lá Em São Paulo Minha vida vai melhorar O que foi que nós Aprendemos Que você tem que olhar A partir de você A partir de onde você está Olhe a partir de você agora Olhe para você mesmo E diga Eu sou livre Eu sou livre Eu não tenho alfamas Eu não tenho cadeias Eu não tenho corrente Eu não sou aprisionado Eu sou livre de verdade Eu fui comprado E resgatado Pelo sangue de Jesus Você tem que olhar A partir de você Tomar posse Do resgate Que Jesus pagou Ou se você está Aprendendo isso Amanhã você vai Aprender mais Mas hoje é a primeira Parte É você tomar Consciência Do alto preço Do resgate Que Jesus pagou Pela tua vida Uma pessoa Que está caída Que está no fundo Do poço Ela não pode Se resgatar Sozinha Ela precisa ser Resgatada Por alguém No caso É Jesus O resgatador Vamos ver aqui O evangelho De Primeira carta De João No capítulo 3 No versículo 16 Veja o que diz A palavra de Deus Preste atenção Conhecemos a caridade Nisto Que ele deu A sua vida Por nós E nós Devemos dar A vida Pelos irmãos Preste atenção Primeiro você Precisa ser resgatado Ele primeiro Deu a vida Por nós Primeiro você Tem que tomar Consciência Do teu resgate E que o preço Que ele pagou Por você É suficiente Para te dar Tudo o que você quer E somente Uma pessoa Livre Como Abraão Pode resgatar O Ló A esposa E os filhos E os negócios E os bens Se você Não for livre Se você Não estiver resgatado Como é que você Quer que a tua Família Seja resgatada Ah pastor O problema Da minha casa É o meu marido Que bebe Ah pastor O problema Da minha casa É o meu filho Que está nas drogas O problema Das brigas Na minha casa É que os meus filhos Não se entendem Pastor O problema São os meus parentes A minha família Mas se você Não estiver resgatado Como que eles Serão resgatados Primeiro você Tem que ser resgatado Porque só uma pessoa Livre é que pode Resgatar os outros Como é que você Vai trazer pessoas Para Cristo Se você está gemendo De dor Vivendo na miséria Cheio de problemas A tua família Completamente enrolada Destruído O teu lar Desmoronado Como é que você Vai trazer pessoas Para Cristo Se você ainda Não está livre Você tem que primeiro Estar livre Resgatado Crer no preço Que Jesus pagou Por tua vida Para que depois Você possa resgatar Também os teus parentes Como Abraão Fez com Ló Cristo Deu a sua vida Por nós E nós devemos Dar a vida Pelos irmãos Eu quero que você Saiba disso Todo resgate Envolve da tua parte Um sacrifício Uma decisão Um esforço Você pensa que Abraão Não precisou De coragem Para pegar Trezentos e dezoito Homens Colocar uma espada Na mão de pastores Que nem treinados Em guerra Eram Você pensa que Abraão Não teve que se arriscar Chegar de noite Fazer uma emboscada E vencer quatro reis E libertar todo mundo Abraão fez aquilo E ele sabia Que corria risco de vida Abraão sabia Que ele podia morrer Naquela tentativa De resgatar Ló Mas ele não temia Porque ele acreditava Que ele era livre Que Deus estava com ele E ele ia ter a vitória Então ele foi em frente Mas você pensa Que ele não correu risco Cristo deu a vida Por nós E nós devemos Dar a vida Pelos irmãos Não é só você Ficar falando Oh Deus Salve o meu filho Fica só orando Salve o meu marido E fica só orando Não entra em combate Não entra em guerra Fica só no teu esconderijo Chorando Lamentando Parecendo eu ali Sozinho na igreja Deitado no púlpito Chorando Deus ele vê As tuas lágrimas E Deus fala A essa pessoa Deixa ela chorar Deixa ela chorar Não tem fé nenhuma Essa pessoa não está disposta A dar a vida Pela sua família Pelos seus irmãos Para resgatar Os seus irmãos Olha bem Nenhuma pessoa Pode se resgatar Sozinha Precisa sempre Ter um resgatador Deixa eu perguntar Uma coisa aqui Quantos que estão aqui Que podem dizer Olha Eu devo tudo Alguém que um dia Me convidou Para ir à igreja Levante a mão Levante a mão Quer dizer que houve Alguém que te resgatou Alguém que foi lá Que te pegou Sozinho você não podia ser resgatado Você quer ver uma coisa Vamos ver ali O evangelho de Lucas No capítulo 10 No versículo 30 Jesus contou Que um homem Acompanhe comigo Lucas 10 Verso 30 Preste atenção Descia um homem De Jerusalém Para Jericó E caiu Nas mãos Dos salteadores Os quais O despojaram E espancando-o Se retiraram Deixando-o Meio morto Interprete comigo Jerusalém Jerusalém é a cidade Do grande rei É a cidade santa É a cidade de Deus Jericó é a cidade Que foi amaldiçoada Caíram os muros E foi lançada Uma maldição Quem Tentasse Reconstruir Jericó Morreria o seu filho Mais velho Quando lançasse As portas E morreria o seu filho Mais novo Quando terminasse Cidade amaldiçoada O homem está Descendo de Jerusalém Para Jericó Quer dizer Ele está saindo De Canaã Para ir para Sodoma Ele está descendo Você está vendo Ele não está subindo não Ninguém sai de Jerusalém Para ir para Jericó Subindo Ele está descendo Interprete comigo Ele está saindo Da cidade santa Ele está indo Para uma cidade Amaldiçoada O que acontece Com ele No meio do caminho Cai na mão Dos salteadores Ele é despojado É roubado É torturado É espancado E os bandidos Deixam ele Meio morto No meio do caminho Deixam lá Para morrer No meio do caminho Desovaram o cadáver Deve estar morto Já Larga ele aí Para morrer Mas o homem Não morreu Ele está Meio morto As pessoas Que precisam De resgate Estão Meia mortas Estão Semi mortas Não estão Mortas ainda Precisam ser Resgatadas Mas a pessoa Que está Caída ali Que está Meia morta Essa pessoa Não consegue Se levantar Sozinha Ela precisa De alguém Que resgate Sai De alguém Que vai lá E alguém Que quer Se envolver Com o problema Preste atenção Porque vai passar Um homem agora Que Jesus diz Que ele é um sacerdote E ele passa Acompanhe comigo Versículo 31 E ocasionalmente Descia pelo mesmo caminho Certo o sacerdote E vendo-o Passou de largo Esse homem Podia ter resgatado O sacerdote Podia ter resgatado O homem ferido Mas ele quis Se envolver Eu não Não tenho nada Com isso Nem conheço Essa pessoa Se eu parar Aqui Eu vou perder Tempo Vai me dar Dor de cabeça Vai me dar Trabalho Não quero Me envolver Não Porque pra resgatar Tem que haver Envolvimento Tem que haver Renúncia Tem que haver Sofrimento Tem que haver Esforço Abraão se esforçou Muito pra resgatar Ló Não tá pensando Que ele foi lá Não Ele falou Me dá o meu sobrinho Aí Não Ele teve que guerrear Teve que se envolver O problema não era dele Ele podia falar Ló Azar dele Quem mandou ele Pra Sodoma Mas ele foi lá Quer dizer Não adianta você ficar falando Azar do meu filho Porque se envolveu Com bandido Azar da minha filha Porque se envolveu Com marginais Azar do meu marido Que se envolveu Com maus elementos Azar daquela pessoa Quem mandou fazer aquilo Não pode passar de largo Pra haver resgate Tem que haver envolvimento E esse sacerdote Não quis se envolver Passou longe Jesus contou Que de igual modo Também um levita Chegando àquele lugar E vendo Passou de largo Eu não vou me envolver Nem sei quem é esse Cara aí caído Eu vou perder meu tempo Com ele Eu tenho coisas pra fazer Tenho coisas mais importantes Pra cuidar Eu não tenho nada a ver com isso O problema é dele E foi embora E Jesus conta que Um samaritano Versículo 33 Mas um samaritano Que ia de viagem Chegou ao pé dele E vendo Moveu-se de íntima compaixão Envolvimento Pessoal Pessoal e emocional Pessoal Porque o viu E chegou-se ao pé dele Aproximou-se E envolvimento Emocional Porque sentiu Íntima compaixão Pobre homem Olha a situação Que ele está Quase morto Se eu largar ele Nessa situação Ele acaba de morrer Você concorda Que se você deixar As pessoas Da tua família Na situação Que estão Você concorda Que eles vão acabar Se dando mal Pior ainda Tem que haver Envolvimento Sentir compaixão E não é só isso não Versículo 34 E aproximando-se Atou-lhe as feridas Aplicando-lhes Azeite e vinho E pondo-o Sobre a sua Cavalgadura Levou-o Para uma estalagem E cuidou dele É só chegar Pra pessoa Dar um folhetinho Tchau Se envolver Com a pessoa Cuidar da pessoa Carregar a pessoa Ela sozinha Não tem condições Nem de se mover Tem que levar A pessoa junto Muito bem Só isso Não Não Nós sabemos Que todo resgate Tem que ter um preço Não é só um preço De esforço Não Veja aqui comigo Versículo 35 E partindo Ao outro dia Tirou dois dinheiros E deu-os Ao hospedeiro E disse-lhe Cuida dele E tudo o que De mais gastares Eu te pagarei Quando voltar Quer dizer que houve Um envolvimento Inclusive uma despesa A pessoa teve que Enfiar a mão no bolso Mas veja bem Mas veja bem O samaritano Está fazendo isso Por um parente dele Está fazendo Por um amigo Por um conhecido Uma pessoa Que ele nem sabe Quem é Cuidou da pessoa Ficou ali Perdeu tempo Teve gasto Teve despesa Para que Para resgatar O homem Todo resgate Tem preço Por isso que o evangelho Diz ali na primeira carta De João No capítulo 3 Versículo 16 Cristo deu a vida Por nós E nós devemos Dar a vida Pelos irmãos Tem pessoas Que pensam assim Não, Jesus Já pagou o preço Por nós Não precisamos Fazer mais nada Você que pensa Nós temos que Fazer tudo ainda Tudo está Para ser feito E tem que ser Através de você A pessoa Pensa que Quem tiver que Se salvar Vai se salvar Quem tiver que Ir para o inferno Vai para o inferno Passa de largo Não quer nem saber Fica acreditando Em teoria De predestinação Não existe Predestinação O que existe É que Deus Quer salvar Todo mundo Deus quer salvar Mas a pessoa Precisa querer Ser salva E aqueles que querem Que as pessoas Sejam salvas Tem que trabalharem Para as outras Pessoas serem salvas Tem que haver Pregação Para que tem que haver O envolvimento Seu Nesta obra Para que Você tem que estar Livre primeiro E você tem que estar Envolvido Com a obra De resgate Deus tem coisas Tremendas Primeiro Ele quer livrar você Não adianta você Querer resgatar os outros É aquela história Vamos para a minha igreja Jesus cura Primeiro você tem que ser resgatado Você tem que saber O preço que Jesus pagou Por você O preço é tão alto É tão alto Que dá e sobra Dá e sobra Para você Nunca mais ter sequer Uma dor de cabeça Na sua vida O preço que Jesus pagou É tão alto Que dá e sobra Para você Nunca mais pegar Um resfriado Nunca mais Tem que reclamar Esse preço Primeiro você tem que estar Resgatado Depois os outros Serão resgatados Toda igreja Se coloque de pé Por favor Primeiro O teu resgate Toda a terra Está diante de ti Agora O que você quer fazer O que você escolhe Canaã Ou Sodoma Jerusalém Ou Jericó O céu Ou inferno Primeiro você precisa Dizer Eu quero Eu quero Eu quero Que o sangue De Jesus Que tem um valor Altíssimo Que eu nunca imaginei Que fosse tão alto Tão grande Eu quero Que esse sangue Resgate 100% A minha vida Eu quero Que a minha vida Seja 100% Resgatada E você Só pode Ser resgatado Se tiver O resgatador Sozinho Você não se resgata Não O diabo Exigiu Muito sangue E sangue Do filho de Deus A ferida é eterna Viu Fique sabendo disso A ferida Que o diabo Fez realmente É eterna Mas a maior Ferida Quem pode Fazer É você Rejeitando Jesus Como teu Único Salvador Essa é a maior Ferida Essa é a ferida Que dói no coração De Deus Quando você fala Eu não quero Portanto Meu querido Minha querida Preste atenção Você que está Aqui hoje Você precisa Entregar a tua vida Para Jesus E recebê-lo Como o único Salvador E essa entrega Tem que ser feita Agora Porque eu te falei Que chega um momento Na vida de uma pessoa Que ela é confrontada Com uma decisão Tem que decidir Eu estou falando isso Também com as pessoas Que estão aí na galeria Viu Estou falando isso Com as pessoas Que estão lá atrás Também Com todos Estou falando isso Chega um momento E o momento é este Em que você tem que Tomar a tua decisão O que você quer fazer Da tua vida Eu quero Entregar a minha vida Para Jesus Preste atenção Preste atenção Nesta ilustração Que eu vou te contar É uma ilustração Que foi baseada Em fato real Um pastor Ligou para um rico empresário E falou Eu quero marcar Uma audiência Com o senhor De apenas 15 minutos E o empresário Muito ocupado Muito rico Diz Eu não tenho tempo Meu amigo E desligou O pastor No outro dia Tocou de novo Telefone Eu quero ter Uma audiência Com o senhor De 15 minutos E o rico Empresário Diz Eu sou muito ocupado Não tenho tempo E desligou E todo dia O pastor Foi ligando Até que um dia O rico empresário Falou Quer saber de uma coisa Eu vou atender Esse pastor Mas eu vou dar Um esculacho Tão grande nele Que nunca mais Esse homem Vai me telefonar E eu vou atender Esse homem Para que ele pare De telefonar Mas ele vai levar Um esculacho Que ele vai ver só E quando o pastor Ligou de novo O empresário Atendeu Falou Pois não Meu amigo Pode vir no meu gabinete Amanhã Duas horas da tarde E o pastor Do outro lado Da linha Falou Para amanhã Eu vou até Jejuar E o pastor Ficou em jejum Poxa Ele marcou Depois do almoço Mas eu não vou almoçar Eu vou em jejum Duas horas da tarde O pastor Estava lá O empresário Autorizou a entrada Dele na sala O pastor Entrou Cumprimentou Tirou a bíblia De abril E abril em João 3 16 E começou A falar Para o rico Empresário Do plano Que Deus Tinha Para salvá-lo E ele queria Apenas 15 minutos E o empresário Deu Quando acabou Os 15 minutos O empresário Disse assim Para o pastor Escuta aqui Meu amigo Quanto eu tenho Que pagar Para ser membro Da tua igreja Ele falou Isso Ironicamente Com raiva E o pastor Olhou para ele O homem estava em jejum Cheio do Espírito Santo O pastor Olhou bem Para os olhos Daquele empresário E disse assim O senhor Tem que pagar tudo O senhor Tem que dar Todo o seu dinheiro Até o último centavo O senhor Tem que dar Toda essa grande Empresa aqui Para o senhor Deus Tem que dar Toda a sua vida Tem que dar Todo o seu tempo Porque se você Não for capaz De entregar 100% Para Deus Deus não vai poder Te salvar 100% E o empresário Disse Acabou Teus 15 minutos Passe bem E não me telefone mais E o pastor Foi embora Achando que Tinha sido um fracasso Ele falou Puxa O que me deu Na telha De falar aquilo Falar que o homem Tinha que pagar tudo Pagar tudo É lógico Acho que foi um fracasso E o pastor Foi embora Na outra semana O pastor Estava pregando Na igreja Quando de repente Entra aquele rico Empresário Sentou ali atrás E ficou ouvindo A pregação E quando o pastor Terminou a mensagem E disse Quem quer entregar A sua vida 100% Para Jesus O empresário Foi o primeiro A levantar a mão E receber Jesus Como o único salvador O homem foi à frente Chorando Chorando Feito criança Se render Para Jesus E chorando Ele dizia Senhor Tudo que eu tenho Tudo que eu sou Eu entrego No teu altar Eu estou entregando A minha vida 100% Nas suas mãos Você está entendendo Por que que muitas pessoas Não são salvas 100% Não tem saúde Não tem prosperidade Não tem bom emprego Não tem paz Porque não fez Uma entrega total Através Da entrega Daquele empresário Que era realmente Muito rico Através do seu disme E das grandes ofertas Que ele fazia Ele permitiu Que aquele pastor Continuasse pregando O evangelho Agora por outros Meios de comunicação E ajudou Muitas vidas A serem resgatadas Muitas e muitas Vidas a serem resgatadas O dono da Caterpila Era falido Quebrado Entregou a vida Para Jesus Resolveu ser Vizimista Mas ele falou Não Dá 10% Para Deus Do negócio Que está falido Ele falou assim Não meu Deus Se o senhor fizer O meu negócio O seu negócio De sucesso Eu te darei 90% Eu fico com 10 Mas o senhor Tem que fazer O negócio crescer E o Espírito Santo Falou para ele Contrata para trabalhar Na tua empresa Os irmãos da igreja Que só oram Antes de fazerem Qualquer coisa E ele foi contratando Os obreiros da igreja Você vai ser meu gerente Vai ser meu supervisor Vai trabalhar na linha de montagem Você vai ser meu comprador Você vai ser meu chefe de compra Você vai ser isso Vai ser aquilo Ah mas eu não sei fazer Não faz mal Você é uma pessoa Que ora Antes de decidir Qualquer coisa Você vai trabalhar comigo O dono da Caterpila Ele dá o testemunho Na Donete Quem já ouviu falar De Caterpila Aquelas máquinas Fora de estrada Pneus desse tamanho Aqueles tratores gigantescos Que fazem a Transamazônica Trabalham Na Vale do Rio Doce Tratores Uma multinacional Tem no mundo inteiro Era uma oficina falida Que não dava pra nada E o dono da Caterpila Falou o seguinte Se eu não der 90% De tudo que eu ganho Pra Deus Eu morro afogado Em tanto dinheiro Eu tenho que dar 90% Pra Deus Porque se não Eu morro sufocado Em tanto dinheiro Ele dá o testemunho Nas reuniões da Donep Mas porque ele fez Uma entrega de 100% Para Deus Ele se entregou 100% Para Deus Hoje você tem que ser Resgatado Mas tem que ser 100% resgatado Pastor O que eu tenho que entregar Pra Jesus Tudo Tudo Você tem que ser 100% Pra Jesus Se você quer que a tua vida Seja 100% resgatada Então agora eu quero Perguntar aqui Quantas pessoas Neste momento Querem receber O Senhor Jesus Como o único Senhor e salvador Da sua vida Receber Jesus 100% Como seu resgatador E entregar a sua vida 100% Pra Jesus Ergue a mão direita Assim bem alto Ergue bem alto A sua mão Muito bem Preste atenção Todos vocês Que ergueram as mãos Todos vocês Que ergueram as mãos Mesmo ali em cima Preste atenção Vocês vão sair Dos seus lugares E vão vir aqui Na frente agora Vou dar um jeito De chegar até aqui Passem por favor Vem pra frente Pede licença Vai andando Venham pra cá E isso que está acontecendo Agora É motivo É motivo de regozijo No céu E é motivo De regozijo Também na igreja Venha pra cá Entregar a sua vida Pra Jesus Venha pra cá Receber Jesus Como teu único salvador Venha pra cá Não importa a distância Que você tem que percorrer Agora Mas vem vindo Vem pra cá Dá um jeito de chegar Venha se render Aos pés Do Senhor Jesus Agora Veja bem Pessoas que estavam Cativas Estão agora Se entregando Pra Jesus Dizendo Ele é o meu resgatador Vem pra cá Vem pra cá Vai chegando pra cá Vem vindo E tem muita gente vindo Pede licença E vai passando Vem pra cá Eu também quero Chamar aqui na frente Pessoas que estão Na igreja Mas estão fumando Estão bebendo Estão fazendo Coisas erradas Você tem que ser Liberto Liberta Vem pra cá Vem pra cá Não tenha vergonha não Vem pra cá Dá um jeito de chegar aqui Pede licença E vai chegando É impressionante O número de pessoas Que ainda fumam E bebem Dentro das igrejas Vem pra cá Vem pra cá Você tem que ser Totalmente resgatado Resgatada Vem pra frente Pastor não dá mais Pra chegar Mas dá um jeito Vem pra cá Se mexe Dá um jeito Se mova Vem pra cá Eu quero Chamar aqui na frente Pessoas que Dizem Eu sou salvo Sou salva Mas eu ainda Tenho doença Eu sou salvo Sou salva Mas estou Desempregado Estou na miséria Estou endividado Endividada Eu sou salvo Eu sou salva Mas eu não Tenho paz Nem alegria De viver Em nome do Senhor Jesus Saia do seu lugar E venha pra frente E se não der pra você Chegar exatamente Aqui na frente Ao menos Saia do lugar Que você está Porque Deus falou Abraão Abraão Anda Abraão Percorre a terra Dá os teus passos Vive pela fé E Abraão Se moveu Se mova do seu lugar Saia do lugar Que você está E venha aqui pra frente Se mova Porque Deus está vendo A tua fé Venha pra cá Venha pra cá Oh glória Venha pra cá Agora eu quero que Cada um de nós Dobre o joelho Dobre o joelho Você que está entregando A tua vida pra Jesus E recebendo Jesus Como teu único salvador Coloque a mão direita Sobre o teu coração E eu quero fazer Uma outra coisa Viu Você que está Desviado Desviada Agindo como Ló Tendo fé Mas Chegando perto De Sodoma Sabe o que é a fé Mas está ali Convivendo Com grandes pecadores E até fazendo As coisas que eles fazem Vem se reconciliar Também com Deus Vem Se mova Se mova E se não tem mais Como andar Ajoelhe onde você está Ajoelhe onde você está Você que está recebendo Jesus como teu único salvador Ore assim comigo Meu Deus e meu Pai Meu Deus Todo-Poderoso Eu ouvi a tua palavra Eu sei que cabe a mim fazer a boa escolha E eu escolho a salvação Eu escolho o meu salvador Eu escolho o meu resgatador E eu nomeio o Senhor Jesus Como meu único salvador Para sempre Porque eu creio No preço Que ele pagou Pelo meu resgate Por isso agora Eu estou sendo comprado Pelo sangue de Jesus A partir de agora A partir de agora Eu faço parte Do povo de Deus Porque eu declaro Que o Senhor Jesus É o meu único salvador E que o seu sangue Tem poder Para me purificar De todo pecado E para me libertar E me transformar Em nome de Jesus Assim seja Deus te abençoe